o céu azul com nuvens esparsas não vou falar sobre meteorologia não nós vamos mostrar para vocês atualização aqui em Bela Vista de Minas naquele trecho que vocês que acompanham nossos vídeos já sabem que as obras estão sendo feitas a nossa direita está o desvio e a pista vai seguir o traçado original após a conclusão das obras se você quiser saber mais convido a assistir o vídeo e se você gostar deixe um joinha se você não é inscrito se inscreva em nossa página e vamos juntos estamos juntos Olá povo feliz tudo bem com vocês estamos aqui no município de Bela Vista de Minas levando esta atualização aqui da BR 381 onde esse talude a pista né ela trincou estufou e deu aquela confusão toda interditando todo o trânsito foi no início do ano a empresa LCM que está fazendo o trabalho de de recuperação desta pista eu aproveito para saudar os nossos amigos Sérgio o nosso amigo aparecido e toda essa equipe da LCM mostrando aqui pessoal é o que foi feito até então hoje 1º de dezembro de 2022 e vocês têm acompanhado nossos vídeos apresentando a evolução é de toda a obra este ponto aqui olha vocês notam que as chuvas elas causaram aqui já um deslocamento tá vendo mas o ponto interessante é esse trabalho que a LCM pessoal é foi feito nesse ponto aqui olha deixa eu girar aqui então agora a água ela foi feita colocação dessas manilhas né e então não terá mais aquele problema nós vamos passar para o outro lado também para mostrar para vocês não terá mais aquele problema né da trinca do asfalto a infiltração então foi resolvido esse problema outra informação também pessoal que eu passo para vocês é que a pista ela vai voltar o traçado original tá aqui assim ó ela vai voltar o traçado original e onde está sendo utilizado é do outro lado ali o desvio não mais será será esse desvio não será mais usado tá se você estiver gostando do vídeo não esqueça de deixar um joinha se você não é inscrito se inscreva em nossa página fazendo voo lateral aqui olha lá do talude é vocês lembram também que nós apresentamos essa base aqui o que foi feito foram colocados e as pedras é chamado forro é colchão drenante né são utilizado pedras então foi feito esse trabalho bela vista de minas é o município e talvez eu tenha dito eu não sei eu não lembro agora no início do vídeo eu narrei é nova era acredito que não mas enfim é bela vista de minas nesse sentido que o drone está virada para quem está indo em direção a belo horizonte esta carreta que está descendo é sentido vale do aço esse aqui é o quilômetro trezentos e quarenta e dois bela vista de minas vamos aproximando aqui bem de perto vendo com mais detalhes este ponto é parece que essa obra aqui pessoal ela é indica está com indicativos né que será entregue não em dezembro será que nós estamos na máquina trabalhando ali vai ser entregue no mês de dezembro o que você acha aproveita saudando nosso amigo Antônio Laje o Antônio Márcio Edinaldo lá de Rangles Reis aí o ônus da Gontijo nosso amigo Fagioli Fagioli lá de Divinópolis o Gleison Araújo Geraldo Magela Coelho muitíssimo obrigado Geraldo Magela o Gil do Tiago o Hudson Alex pessoal ele tem uma banca de produtos eletrônicos em Timóteo você pode fazer uma visita então nós vamos saudando os nossos amigos enquanto vocês vão vendo estas imagens tá vão descendo aqui um pouco mais aqui embaixo nós estamos vendo nosso amigo Marcos do canal Marcos blog mineiro o céu já está até um pouco mais azul com algumas nuvens né mas esse lado aqui as nuvens estão bem carregados olha só girando mostrando aqui a máquina do outro lado trabalhando deixa eu fazer o seguinte eu vou subir aqui nós vamos nessa direção subindo tem que ter cuidado por causa de caminhões né que estão passando por aqui e nós vamos do outro lado isso aqui ficou bacana demais aqui a máquina fazendo esse trabalho deixa eu sair aqui para frente muito bem nós já estamos do outro lado da pista com segurança aí está o rolo compactador e a equipe trabalhando também né pessoal tem que ser não pode ser diferente do outro lado da pista e vamos um pouquinho mais a frente aqui e vamos ver esta atividade nesse ponto tem umas fiações aqui identificar esperto para não se atropelar para não atropelar o fio aqui a máquina também trabalhando escavadeira hidráulica então pessoal a gente nota aqui o seguinte daqui a pouco vai ter um barulho sinalizando para retornar aí eu vou silenciar imediatamente tá então o que acontece né pessoal tem que ser feito é as obras também ao lado por onde vai passar rodovia né porque tem que dar essa sustentação essa firmeza para que não volte mais ocorrer o problema que interditou né a trinca eu tenho observado pessoal que a lcm tem feito as atividades como aqui ela também fez atividade lá é ali em nova era no quilômetro trezento e lá no lanche siribi também fizeram aquela atividade lá e tá dando resultado inclusive passando por lá agora nós vimos que é grama já tá crescendo então a proteção feito no talude o que nós temos visto é isso tá dando resultado e nós já vamos estar retornando para nossa base um vídeo curto se você gostou do vídeo não esqueça de deixar um joinha se você não é inscrito se inscreva em nossa página aqui embaixo nós estamos vendo a estrada antiga aliás é utilizar até hoje né que leva até joão molevade que está logo à frente bom não tem muita coisa mais e acrescentar deixando um forte abraço a todos e não mais então mas tudo de bom e aí